Olá meninas, tudo bem meus amores? Hoje eu vou ensinar pra vocês rapidinho como é que eu faço, tá? Fixador de sombra ou base branca, tá? Eu fiz essa base branca quando eu fiz a maquiagem Halloween que foi da Esquelita e eu precisei de uma base branca, eu fiz, tá? Aí eu fiz. O que foi que eu usei? Vaselina e lápis branco. Sinto muito fácil. Eu vou pegar um lápis branco aqui. O que eu usei foi os meus da Playboy que eu tinha aqui, tá? Então eu precisava que eu usei dois desse lado, tá bom? Eu abri eles no meio e tirei toda a massinha que tem dentro. Esquentei uma colher na vaselina junto com a vela, tá? Que é o vídeo que vem aí a seguir pra vocês, mostrando como é que eu faço. E ele ficou assim. Eu coloquei nesse potinho, tá? Pra vocês verem. E já secou e ele fica realmente como fixador de sombra. É maravilhoso como fixador de sombra. Eu adoro, não é mais que eu uso soma mais claras, tá? E quando eu quero fazer uma maquiagem que eu preciso usar a base branca, eu já tenho a minha base branca, tá? Então é uma dica nova que eu trago pra vocês. Espero que goste da dica e que venha tutorial de base branca pra vocês. Beijinho, beijinho. Vamos lá fazer nossa base branca ou fixador de sombra. Eu vou usar esse potinho aqui, tá? Pra colocar. Se você precisar de uma vela, uma colher e eu vou usar vaselina, tá? Então, eu vou usar o pózinho que eu tava aqui. Eu já, eu abri dois lados, tá? E é fácil de tirar. É só abrir no meio e tirar a parte branca, tá? Às vezes é fácil de tirar. Tira. Então, eu vou colocar aqui na colher. Tá? Tudo isso aqui que eu tirei de dois lápis. Vou juntar aqui na colher. Quebra. Tá? Pra facilitar. Aqui é um lápis branco da Playboy. E eu usei ele pra fazer... Eu usei essa base. Quer dizer, eu usei desse jeito assim. Pra poder fazer maquiagem Halloween, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho da vaselinha. Eu vou colocar aqui. Vou pegar mais um pouquinho. Devei, colocar aqui. Tá? Junto o canto. E o lápis. E agora vamos lá. Vou colocar a vela aqui. Tapa em cima da vela. Até isso aqui derreter. É simples e fácil, tá? Tem segredo mesmo. E vai derreter. Já começou a pingar. Eu vou tirar a metade. Eita. Eu falei a metade, né? E foi assim que eu tenho minha base branca. Base branca eu uso como fixador de sombra. O fixador de sombra é maravilhoso. Eu vou derramando aqui num potinho. Que eu já deixei pronto já pra isso. Derretei o resto. E aqui eu vou deixar secar. Não tiver seco. Eu mostro pra vocês, tá? Como é que ele fica. Eu vou deixar seco. Obrigado.